Estão utilizando reações de UG e uma metodologia desenvolvida pelo grupo do professor Ludger, que tem como sigla, então, MIB, que significa Multi-Component Macro-Cyclization, including Bifuncional Building Blocks, então, nada mais que uma reação de UG, mas uma reação de UG um pouquinho diferenciada. Então, a gente tem aqui também a porção amina, uma diamina, a porção espermidina, a cistamina, então, que foi convertida na respectiva isonitrila, o paraformaldeído e o ácido glutâmico, protegido, então, com boc, esterificado com o grupo terbutino. Essas reações, então, para a formação desses macrociclos, análogos da tripalnotiona redutase, elas são feitas bem lentamente. A gente primeiro faz a geração da amina, separadamente, então, através do formaldeído, paraformaldeído e da amina, e depois, uma bomba com adição das seringas, a gente tem, mesmo a concentração de uma seringa, o ácido carboxílico e, na outra seringa, a gente tem a isonitrila. E tem que ser uma adição bem lenta e tem que ser um balão bem grande para o meio ser bastante diluído. Então, isso aqui não é que o balão é de 2 litros, que a reação é em grande escala. Essa reação tem que ser em pequena, em grande diluição para evitar a formação de dímeros e polimerizações. E a adição desses dois componentes ácido e da isonitrila é bem lentamente, aproximadamente 0,2 ml por hora. Então, a gente tinha aqui nessas seringas, aproximadamente, se eu não me engano, 50 ml do composto diluído em metanol. Esse aqui foi o melhor rendimento que a gente obteve, que pode se considerar excelente para a complexidade da estrutura aqui, e formação de 8 novas ligações, e ele era um sólido branco. Porém, o professor Ludger já dizia que na natureza a gente não encontra esses grupos amino e ésteres assim protegidos com grupos de proteção. Então, fazia-se a necessidade de remover todos esses grupos. E o professor queria que isso fosse feito em uma única etapa. Então, a gente conseguiu, porque todos eles eram grupamentos terbutilas, estão no BOC e aqui no éster. Então, tratando com TFA e trietilcilano, então para remover um scavenger, em presença de ediclorometano uma hora, a gente conseguiu, então, esse composto aqui desprotegido em uma única etapa reacional com 52%, também um sólido branco. Bom, posteriormente o meu tempo terminou lá, até hoje eu não sei se o pessoal deu prosseguimento a esses projetos, mas o objetivo, então, era realizar ensaios frente a esses parasitas da doença de Chagas e da malária e tentar preparar novos alvos que poderiam servir, quem sabe, no futuro, como alguns protótipos de drogas para essas doenças. Bom, voltando da Alemanha, eu defendi a minha tese em julho de 2010 e ingressei na universidade onde eu havia me formado. Lá, então, eu desenvolvi atividades basicamente de graduação, dando aulas, então, para o curso de Química Industrial, licenciatura e farmácia. Fiquei pouco tempo lá, porque logo surgiu um convite para realizar um pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então, sob a orientação do professor doutor Paulo Henrique Schneider. Então, não chegou a fechar bem dois anos, porque aí eu acabei sendo chamado aqui no concurso onde eu passei. Mas o objetivo, quando o professor Paulo me convidou, era desenvolver novos organocatalizadores, que ele também trabalhava com essa linha de organocatálise. E, como a gente já tinha bastante experiência dessa parte de derivados aziridínicos, para a gente tentar sintetizar, preparar análogos, onde aqui a gente tinha, na maioria dos já descritos na literatura, uma porção derivada do aminoácido prolina. Então, a gente queria preparar derivados aziridínicos. Até a etapa que a gente chegava aqui, com o grupamento amino protegido da aziridina, a gente obtinha esse composto bem. Quando a gente realizava a desproteção, na maioria dos casos, acabava dando problema. Ou na purificação, ou esse composto não era muito estável por um longo período. Até por um período relativamente curto. O que a gente mandava para o ressonância, depois de uma semana a gente enviava de novo, a gente não tinha mais os sinais do produto. Então, eu tentei várias metodologias de desproteção e estudos se esses compostos eram relativamente estáveis. A gente teve que abandonar um pouquinho essa ideia. Mas, para não perder o que a gente já tinha feito de muitos materiais de partida, a gente deu uma outra guinada nesse projeto. Então, já tinha experiência nessa área de peptídeos. A gente fez, então, a abertura desses anéis aziridínicos, uma outra metodologia, para a preparação também de calcogênio peptídeos. Então, essas aziridinas, substituindo o grupo tritila pelo grupo boc, em presença de um ácido de lius e o dedo de índio, a gente faz a abertura, rege o estéreo seletivo nessa porção, nesse carbono aqui. Obtivemos, então, o calcogênio peptídeos em bons e excelentes rendimentos. E um derivado também análogo do de seleneto foi preparado. Esses compostos atualmente encontram-se em ensaios biológicos, em andamentos, junto ao grupo de bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma parceria, uma série de outros compostos também, que foram preparados durante o pós-doutorado, que a gente está dando prosseguimento, então, nesses ensaios agora. Bom, isso, então, seria um pouquinho da minha atividade durante, até chegar aqui em São Carlos, então, onde eu vim assumir no dia 29 de janeiro de 2013, como professor adjunto, no concurso que eu havia sido aprovado. Bom, os objetivos, agora falando da linha de pesquisa, qual eu pretendo implantar aqui no departamento, na pós-graduação, então, ela tem aquele título longo, mas o projeto não é tão assustador quanto parece. A gente tem, então, a aplicação de novas espécies, de novos reagentes de zinco polifuncionalizados, que vem sendo descrito na literatura, mas que até o presente momento, esses reagentes polifuncionalizados de zinco não foram ainda aplicados numa versão quiral, numa versão assimétrica. Então, todas as reações que tem são em versões que não são quirais. Então, basicamente, a gente quer utilizar desses reagentes preparados polifuncionalizados de zinco e aplicar numa versão quiral, utilizando alguns ligandos extremamente simples que já são descritos na literatura. A gente também tem o objetivo, então, de síntese de pequenas moléculas com atividade biológica, porque esses reagentes novos de zinco são extremamente funcionalizados, e a gente pode levar a moléculas bastante interessantes. E também o desenvolvimento de novos catalisadores suportados em nanopartículas magnéticas. Bom, aqui eu trago para você, só para mostrar, que aqui nós temos alguns álcoois biologicamente importantes e alguns derivados que sofreram pequenas transformações. Então, a gente tem aqui uma série de seis compostos que são utilizados como fármacos, que apresentam, então, atividades biológicas extremamente interessantes, como, por exemplo, aqui se nós pegarmos o indinavir, que é utilizado, então, como anti-HIV. Ou mesmo aqui a orfenadrina, que é um anticolinérgico e um antihistamínico, onde o grupamento álcool, após, então, uma adição de um reagente de zinco a um composto carbonírico, ele foi, então, funcionalizado e convertido em um éter. Bom, qual é a grande vantagem desses reagentes orgânicos de zinco frente a outros reagentes organometálicos que a gente tem? Então, eles têm uma menor reatividade e isso permite, então, a presença de vários grupos funcionais. Então, essa é a grande vantagem dos reagentes de zinco, onde a gente pode ter vários grupos que não seriam tolerados, por exemplo, por reagentes de grinhar ou reagentes organolíquidos. Eles podem, então, em função disso, ser aplicados em reações decatárias e assimétricas e levar, então, à adição enantosseletiva, em aldeídos, cetonas ou aiminas. Bom, existem diversas metodologias para a obtenção de reagentes de organo zinco descritas na literatura, porque uma pouca faixa desses reagentes são disponíveis comercialmente, como, por exemplo, de etil zinco ou de fenil zinco, que é extremamente caro. Então, eles têm que ser preparados através de reações. A gente não consegue comprar, eles não são disponíveis comercialmente. Então, aqui a gente tem a primeira reação, que é uma reação de troca e iodo zinco, que ela pode ou não ser mediada por um catalisador. No início, essa reação não fazia uso de um catalisador nucleofílico. Aí fazia, se necessário, o uso de quantidades extremamente grandes de diatil zinco para promover a reação. Recentemente, um grupo publicou essa reação catalisada por um catalisador para levar à formação da espécie de organo zinco. A gente também pode fazer reações de metalação, por exemplo, de alcinos terminais, utilizando esses reagentes de organo zinco, para levar, então, à formação de diferentes reagentes de organo zinco. Troca boro zinco é bastante descrita na literatura para a obtenção desses compostos, assim como a preparação em situ, através da reação de transmetalação. Então, prepara um reagente de grinhar ou de lítio, jogo um reagente específico de zinco, um sal de zinco, e obtenho o reagente organo zinco. Ou ainda, através, mais recentemente, da reação de cloreto de zinco com trimetil alumínio. E, posteriormente, então, se nós tivermos a presença de um catalisador quiral, adiciona-se a esse aldeído ou macetono, levando ao respectivo álcool quiral. Recentemente, na literatura, tem saído bastante artigos, agora, em uma parte mais de reagentes de organo zinco mais funcionalizados. Então, polifuncionalizados, de um grupo de um professor alemão, o professor Kinochel. Então, ele tem se detido no estudo da reatividade desses compostos e na preparação de novos compostos polifuncionalizados de zinco, que permitem, então, a presença de heterociclos, que até então eram muito difíceis de a gente ter, e de outros grupos funcionais que a gente tem aqui descrito. Então, esse grupo tem descrevido diferentes metodologias que a gente pretende aplicar em uma versão assimétrica que ainda não tem nada na literatura. Então, como é que funciona a preparação desses de organo zinco? Ele utiliza, então, um magnésio e um aleto. Então, uma reação clássica, formação de um reagente degrinhar. Por quê? Ele explica que o magnésio reage muito mais rapidamente do que se ele fizesse a mesma reação com o zinco. E ainda ele utiliza um sal, cloreto de lítio, para ativar esse metal. Posteriormente, formado esse metal, ele transmetal, então, com cloreto de zinco, que leva, então, à formação desses novos reagentes de organo zinco. Ele tem utilizado bastante isso na versão assimétrica, adição ao aldeído, em reações de acoplamento e em outras reações de alilação e outras mais. Outra metodologia reportada por esses pesquisadores faz o uso desse novo reagente preparado por eles. Ele é facilmente preparado a partir do derivado piperidina comercial. Ele trata, então, com o reagente degrinhar e depois também faz uma transmetalação. E ele utiliza esse reagente como uma base. Uma base que consegue desprotonar posições seletivamente para levar aos respectivos reagentes de organo zinco. Então, a gente tem estruturas aqui bem complexas que ele consegue preparar e ele adiciona depois aldeídos ou em reações de acoplamento. Outra metodologia, também descrita pelo mesmo grupo, ela faz uso desse reagente degrinhar, que pode ser encontrado comercialmente ou preparado no laboratório. E depois ele faz uma troca iodomagnese. Então, aqui nós temos reagentes arila e heteroarila. E ele diz que, novamente, a presença do sal de cloreto de elite aumenta a reatividade na reação de troca do halogênio magnésio. E, posteriormente, ele faz, novamente, uma reação de transmetalação com sal de zinco. E leva, então, à formação desses derivados que podem ser utilizados na síntese de moléculas mais complexas. Recentemente, no ano de 2013, então, um grupo de professores publicou esse trabalho, que é um trabalho bastante interessante, porque, até então, dificilmente a gente analisava, na literatura, a presença desses sais de zinco, que eram capazes de se adicionar, com uma versão assimétrica, a compostos carbonílicos, no caso, aldeídos. A gente sempre observava aqueles reagentes de organozinho, que eu mostrei para vocês. Raramente a gente tinha esse derivado, esse sal de zinco. Então, ele, utilizando a presença desse ligante, tetra-isopropóxido de titânio, um sal de magnésio, ele conseguiu excelentes excessos e excelentes rendimentos desses álcools quirais, também com funcionalizações nessa cadeia lateral. Bom, então, o objetivo desse trabalho, como eu mostrei para vocês, tem muito pouco da aplicação desses compostos em versões assimétricas, e o que a gente objetiva é preparação de novos álcools quirais, mais complexos, utilizando, então, ligantes facilmente obtidos, já descritos na literatura. Esses ligantes, então, os primeiros que a gente selecionou são derivados de aminoácidos, por ser facilmente adquiridos, então, em ambas as formas enantioméricas. Os de configuração S têm um custo mais reduzido. Então, a gente aqui propõe a utilização de L-aminoácidos, onde esse L pode ser derivado do aminoácidos, fenil, lanina, valina, alanina e outros. O aminoácidos serina, dando origem, então, a uma aziridina, que a gente pode aplicar como catalisador. A prolina, então, dá origem a esse aminoálcool e o derivado da cisteína, dando origem a essa tiazolidina. Então, todos eles têm em comum essa porção fragmento aminoálcool que pode complexar com o átomo de zinco e esse grupo aqui, então, serem responsáveis pela transferência de quiralidade. e o derivado da cisteína, E aí